Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Agradecimento a Deus, a todos os nossos alunos, ao prefeito Nassim Neto, ao nosso vice-prefeito Bruno Reis, a nossa diretoria Lutz de Paula e a nossa coordenação Fernanda, nossos amigos e parceiros, professor Raimundinho, a Bahia Fã, a Anabissone, Valde Fernandes e ao nosso presidente Iverson Brito, histórico dessa gigante, uma campeã em diversas etapas do campeonato baiano da Fave Bahia, a Más Pichou fez a sua primeira participação no Campeonato Nacional de Bandas e Fafarras no ano de 2008, no estado de Sergipe, pela Confederação Nacional de Bandas e Fafarras, a CNBF, com vocês, em julgamento, Más Pichou, em julgamento! A Más Pichou, a Sunnista e Fafarras, a TV com vocês, em julgamento, Más Pichou tomando um início para oarkan-se jovem de Barnesites, abanjou, com vocês... Com vocês, em julgamento, Más Pichou, em julgamento, de vidas, com vocês já estão hebtottiados da sala de Más Pichouik, até aqui em julgamento, são todos nossos alunos, com os nossos alunos, vários lugares e poeldos no ano de 10 no meio a Más Pichou estava A CIDADE NOVA 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 Amém. 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 Amém.